Campeão do mundo, defesas monumentais, convocação para a Copa e dezenas de pênaltis defendidos. O novo goleiro do Cruzeiro é chamado de gigante e não é à toa. Vem ver agora a linha do tempo da carreira de Cássio. Aproveita para se inscrever de uma vez e deixa seu like. Cássio foi revelado pelo Grêmio em 2006. Em 2007, ele foi vendido ao PSV da Holanda, onde ficou até 2012, com direito à rápida passagem pelo Sparta Rotterdam, por empréstimo em 2008. Em fevereiro de 2012, ele foi apresentado no Corinthians. Depois de boas atuações e grandes defesas, se tornou titular a partir das oitavas de final da Libertadores. O Ano Mágico foi encerrado com o título da Liberta e com o Mundial de Clubes contra o Chelsea. Em 2013, o goleiro foi campeão da Recopa com o Corinthians. Em 2015, veio a conquista do Brasileirão. Quase acertou com Besiktas, da Turquia, em 2016. Naquele mesmo ano, também esteve perto do Grêmio, depois de uma má fase que o fez perder a titularidade para Walter. Mas, no ano seguinte, e com a titularidade preservada, foi campeão brasileiro mais uma vez, na última conquista de maior expressão do time paulista. Em 2018, também foi convocado para a Copa do Mundo da Rússia. Nesse ano, Cássio o completou 12 anos no timão, com nove títulos conquistados. E foi num jogo de Libertadores, como aquele que o fez se tornar titular no clube, que ele jogou pela última vez. Agora, em 2024, acerta com o Cruzeiro. Cássio é o segundo jogador com mais jogos pelo Corinthians e o goleiro com mais partidas disputadas. 712 no total. Também é o goleiro com mais pênaltis defendidos na história do clube. 32 cobranças. E no Cruzeiro, hein? Será que ele vai ter mais uma história de sucesso e idolatria? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no canal O Tempo Esportes para seguir acompanhando vídeos como esse aqui. Até breve.